30 anos do axé, a cor dessa cidade sou eu, bandifolia, o canto dessa cidade é meu, Brasil, a cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu, porque tô com a fé, diz, eu vou andando a pé pela cidade unida. Salvador, o toque do axé, e a força de onde vem, ninguém explica, ela é bonita, o gueto da rua fé, eu vou andando a pé pela cidade unida, o toque do axé, e a força de onde vem, ninguém explica, ela é bonita. Brasil, verdadeiro amor, você vai onde eu vou, você vai onde eu vou, dançando o Brasil todo. Não diga que não quer, não diga que não quer mais, eu sou o silêncio da noite, o sol da manhã, Zampa, Rio, e o ponto azul tudo tem, mas tem um ponto final, eu sou o primeiro que canta, eu sou o carnaval. A cor dessa cidade sou eu, alegria, o canto dessa cidade é meu, o hino do axé. A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu, alegria Brasil é carnaval. Brasil, 30 anos do axé. Bande folia, é o Brasil celebrando sua cultura. Não diga que não me quer, não diga que não quer mais, eu sou o silêncio da noite, o sol da manhã, e o bom Brasil tudo tem, mas tem um ponto final, eu sou o primeiro que canta, eu sou o carnaval. A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu, a cor dessa cidade é meu. A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu, a cor dessa cidade é meu. Dança Brasil! Alegria é a ordem nesse país, é carnaval! Na Band. Band. Bandfolia!